galera criatório super saiadinho na área galera galera eu tô passando aqui como o título tá falando aí né a nossa regularização é pela pelo criatório né eu tenho eu tenho regularização aí sobre aves silvestre eu sou cadastrado no ibama tá aqui ó ibama deixa eu mostrar aqui ó é porque meu celular é ruim galera ó ó ibama minha numeração em quem quiser pesquisar agora sim ó minha numeração em quem quiser pesquisar ou o nome ou o nome do saiadinho aí quem quiser pesquisar o nome do saiadinho e pronto então tá aí galera ibama cadastrado mas o vídeo é sobre o existe da do criatório galera é já já falei demais aqui sobre sobre o registro ibama e vamos deixar aqui aqui fala várias coisas também ó sobre o sobre o registro então vamos deixar aqui no cantinho e o vídeo galera é sobre a anacom né eu fui convidado aí pelo nosso amigo edson mescua edson estevam mescua né o nosso mescua é mescua é fui convidado a me filiar a anacom e a gente chegou no consenso e deu pra se se cadastrar né deu pra gente se cadastrar é tô bastante emocionado né galera porque o criatório super sadin é um criatório novo eu ainda não construí ele por completo e a gente vive nessa luta né galera a gente vive nessa luta de é igual a luta de todo no pré-á né tentando construir as gaiola tentando construir o criatório a coberta porque só tem os cruzador que tem seis cruzadores né um cruzador tô usando para os pintos e vamos vamos olhar a a documentação galera a documentação é só documentação da anacom né eu vou tentar eu vou tentar ler aqui para vocês é associação nacional é de criadores e preservadores de aves de raça combatentes aí tem um centro pj galera tem o endereço né da 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 anacom e meu nome né leandro carvalho catulim carriazeiras paraíba e o que me deixou mais emocionado né galera isso aqui ó número de resiste né galera a gente a gente se sente é como a gente tá é além de tá cadastrado como a gente tá sendo contabilizado né como mais um criatório registrado pela anacom né galera o número do registro da da do criatório super sarim ó quatro mil setecentos e sessenta e três isso aqui foi o que me deixou mais emocionado né galera então todo eu vou deixar aqui na descrição o número aqui do do mespa e o número da anacom eu sei que tem muita gente aí galera que é vai vai criticar vai falar mas a anacom é isso a mas a viva g brasil é isso galera tem vários tipos de associação tem associação que é é de estado para estado né tipo assim que nem a do da do sergipe né associação lá do sergipe lá com luiz nosso amigo luiz né uma voz pelo galismo lá é uma associação somente estadual e essa daqui a anacom anacom ela é uma associação nacional é e na nas nossas nas nossas condições galera aqui do do da paraíba foi onde eu vi que tava mais próximo da gente se cadastrar o que tava mais viável da gente se cadastrar era na anacom né eu já tinha uma proximidade com com o mespa e deu tudo certo então vamos ver galera o que o que a anacom diz aqui ó o portador deste documento tem o direito de criar e transportar aves combatentes e outros galináceos em todo o território nacional de acordo e transportar né vocês estão vendo de acordo com a seção 2 do artigo 4 parágrafo 5º do estatuto da anacom e de acordo com as leis vigente no país então tá aqui galera ó quem quiser também pegar esse número aqui ó tem aqui um número fixo é o 34 não é fixo não é eu acho que é o celular do mesco viu galera 34 é 9 9 8 15 30 13 vivo é um celular pronto e tem é tá dizendo aqui ó edson estevam mesco a senhora presidente da anacom muito obrigado mesco tô bastante emocionado aí pelo pelo cadastro da nossa do nosso humilde criatório já vem plastificado viu galera a preocupação a preocupação da anacom aí com a gente já vem plastificado tem aqui galera o site da anacom anacom preserva arroba outro 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 ponto com então é isso galera para não prolongar muito vídeo é o criatório super saiyadin tá registrado na anacom como criador como criatório de galos combatentes a gente é criatório a gente quer preservar genética a gente quer levar essa genética para mais criadores e é isso aí vou mostrar galera para vocês agora o a carteirinha né mostrar a carteirinha tentar aqui colocar de um jeito que não que não caia muito emocionado ela graças a deus é é uma vitória aqui para a gente do criatório super saiyadin vamos ver que a carteirinha aqui para ver o que pode mostrar é não aqui pode mostrar tudo galera aqui a carteirinha da anacom tem frente e verso né colocar assim ó tô bastante emocionado e emocionado galera é pouca coisa mas só a gente tem uma documentação dessa em casa é como essa daqui galera do 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 ibama a gente fica assegurado é as pessoas que que sabem que a gente é trabalha com honestidade trabalha direito vão ver que a gente quer galera tá é dentro da lei trabalhar tá dentro da lei então tá aqui galera ó carteirinha da anacom deixa eu tentar tentar colocar aqui ó carteirinha da anacom associação nacional de criadores preservadores de a de aves de raça raças combatentes o endereço da anacom galera meu nome é a cidade estado o número de resíduos galera que é o que que a gente ficou mais emocionado aqui quatro mil setecentos e sessenta e três e aqui atrás galera é tem um verso né o portador deste documento tem o direito de criar transportar aves combatentes e outros galinás em todo o território nacional de acordo com a seção dois artigo quatro parágrafo quinto estatuto da anacom e de acordo com as leis vigentes do país assinatura do mescla então é isso galera bastante emocionado é tô bastante feliz com mais essa vitória aí para o criatório super saadinho quem gostou dá um like que compartilha se inscreve e comenta galera sim eu queria que quem ficou no vídeo até agora quem viu esse restinho do vídeo aqui comenta embaixo se você é cadastrado ou não e se for é comenta qual é a associação você é cadastrado beleza porque o super saiadinho tá feliz galera tá emocionado é a gente tá é sentindo assim um dever cumprido mesmo por tá associado na anacom associação nacional de criadores e preservadores de aves de raça combatente é bastante emocionado que eu tô fazendo esse vídeo e espero que se incentive mais ainda todos vocês galera tá indo chamar o mescla é ou então outros é é donos de de associações mais próximo de vocês ou os que vocês se identifique e se se cadastrem galera se cadastrem existem o criatório beleza então é isso aí galera tamo junto e misturado meu galo tchau